O que é a Igreja? Então havia uma perseguição contra a Igreja. O povo era e os ateus e os discípulos. Então o Deus se espalharam. E se espalhou com os discípulos. Conversava o Deus de Israel, meu soberano. No nome de Jesus Cristo, que é Nazaré. Cresceu o número de novos convertidos. Na congregação do Deus de Israel. No trigo, Deus de Israel, dos discípulos. Então a Bíblia nos escreve. É Deus querido, que pela perseguição. Eles começaram a deixar uns aos outros. Em torno desses discípulos ouvindo. Que havia, que estava vindo convenção. Que o Senhor via a palavra, recebia o seu coração. Então o Deus estava vindo. E pedindo salvação naquele lugar. Vem esse discípulo a este lugar, dizendo. Afirmando aos que estavam. O Deus amado, asseverando. Se arrependendo. Para não o Deus deixar. Mas permanecer firmes na fé. A Bíblia então é dizendo. Que pela... A Certeza da Vitória. Ó Deus amado, ó Deus querido. Seja qual for meu Deus e meu Pai. A causa dos teus filhos. Que o Senhor possa entregar, meu Deus, as mãos deles. Meu Pai, Vitória. Porque aqui se faz presente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Abençoa, meu Deus, a vida do pastor Renato. Da irmã Fabíola. Traga seus filhos de várias mãos santas e poderosas. Abençoa os filhinhos deles, ó Pai. Ó Deus amado, ó Deus querido. Usa, meu Deus, o meu cérebro. O grande poder nessa noite. Ó, perdoa, meu Deus. Quem opera é o Senhor. Que o teu Espírito Santo venha a ser. Sobre as nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Eu vou ter a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja. Aleluia, glória a Deus. O Senhor se faz presente aqui. Para nos abençoar. Para nos dar a vitória. Amém? Aleluia. Desde o momento em que você entrou daquela porta adentro. O Senhor já estava aqui. Aleluia, glória a Deus. Engrandecida é o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja. Eu vou deixar, aleluia, uma palavra para a nossa meditação nesta noite. Amém? Graças a Deus. Que está lá em Marcos, amém, 13. Aleluia. É somente para a nossa meditação. Está lá em Marcos, 13, 35. Amém, igreja. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vigiai, pois. Porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo ou se pena a manhã. Amém, igreja. Para que, vindo de imprevisto, não vos ache dormindo. E as coisas que eu vos digo, digo a todos, vigiai. Amém, igreja. Aleluia, glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos bater uma salva de palmas bem bonita para o Senhor. Porque Ele se faz presença aqui neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Pode louvar, pode engrandecer. Pode obter o nome santo do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Vou estar louvando com os corinhos, dando algumas oportunidades. Até o pastor Renato chegar. Amém, igreja? Só que eu quero que a igreja louva com as palmas bem bonitas. Eu quero que a igreja canta bem bonito para o Senhor. Aleluia, porque a Bíblia fala que ela é digno de toda honra, de toda glória e de toda exaltação. Amém, igreja? Amém. Aleluia, glória a Deus. A minha vida está cheia do poder de Deus. A minha vida está cheia do poder de Deus. A minha vida está cheia do poder de Deus. A minha vida está cheia do poder de Deus. E tudo aquilo que eu tocar abençoado será pelo poder de Deus. E tudo aquilo que eu tocar abençoado será pelo poder de Deus. Essa igreja está cheia do 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 poder de Deus. E tudo aquilo que eu tocar abençoado será pelo poder de Deus. Eu tenho a coroa lá no céu. E tudo aquilo que eu tocar abençoado será pelo poder de Deus. Eu tenho a coroa lá no céu. Eu tenho a coroa lá no céu. Que Jesus preparou para mim. Eu tenho a coroa lá no céu. 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 Nós temos que nos alegrar na presença do Senhor. Aleluia. Ainda, aleluia, eu não sei como foi o seu dia Ainda que o seu dia tenha sido difícil Tenha sido um dia bem pesado Mas o Senhor está aqui, aleluia, para te dar a vitória O Senhor está aqui para mudar a história da sua vida Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus Louvado é o nome do Senhor Jesus Aleluia Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, eu vou louvar o Senhor, amém? E eu peço a igreja que me ajude, amém, igreja? Aleluia, glória a Deus Louvado é o nome do Senhor Jesus, aleluia Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Dá para comentar um pouquinho? Dá para comentar um pouquinho? Aleluia, meu Deus De uma fonte às margens das águas Água doce e água salgada Crente ou frio te conhecerei Se fores crente e morno te vomitarei De uma fonte às margens das águas Água doce e água salgada Quente ou frio te conhecerei Se fores crente e morno te vomitarei Veste frantas, não veste manchadas Diante dos meus olhos não escapa nada Todavia te conhecerei Se fores crente e morno te vomitarei Ó Senhor, com todos os meus defeitos não te deixarei Ó Senhor, com todos os meus defeitos não te deixarei Me dá um reloco, me dá um reloco Senhor, me faz um vaso novo Me dá um reloco, me dá um reloco Senhor, me faz um vaso novo Aleluia, meu Deus Exaltado é teu santo nome Aleluia, meu Deus Com esse ano, ó meu Senhor Naquela cruz meu sangue derramou Me ungiu e me lavou Com preço do seu sangue Jesus me comprou Jesus carnava em altos gritos Naquela cruz meu sangue do seu espírito E pra terra prendeu O Deus se rasgou Mas no terceiro dia me ressuscitou Ó Senhor, com todos os meus defeitos não te deixarei Ó Senhor, com todos os meus defeitos não te deixarei Me dá um reloco, me dá um reloco Senhor, me faz um vaso novo Me dá um reloco, me dá um reloco Senhor, me faz um vaso novo Aleluia, meu Deus Exaltado é teu santo nome Aleluia, meu Deus Eu cantarei uma linda canção No ritmo da alma e do coração Me cantarei em louvores a ti Pois tu mereces minha coração Ó Senhor, com todos os meus defeitos não te deixarei Ó Senhor, com todos os meus defeitos não te deixarei Me dá um reloco, me dá um reloco Senhor, me faz um vaso novo Me dá um reloco, me dá um reloco Senhor, me faz um vaso novo Me dá um reloco, me dá um reloco Senhor, me faz um vaso novo Me dá um reloco, me dá um reloco Senhor, me faz um reloco, me dá um reloco Me dá um reloco, me dá um reloco Aleluia, Senhor e Deus Louvado e agradecido É o nome santo do Senhor Jesus Aleluia Vamos receber a nossa irmã Andréia, amém? Com palmas que exalta e glorifica O nome santo do Senhor Jesus Aleluia, glória a Deus Aleluia, glória a Deus Aleluia, Senhor Deus Glória a Deus, aleluia Deus, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Amém? Quem foi renovado com esse louvor aí? Agora é o Senhor com as palmas bem alegres, amém? Amém, Deus Porque Ele merece, amém? Glória a Deus, aleluia Jesus movida pra com Ele viajar É uma viagem que eu não posso rejeitar Viagem longa, é muito longa Mas é Jesus quem nos manda viajar Ele veio aqui, morreu na cruz pra nos abraçar O Evangelho Ele manda anunciar Tem água viva, tem toda vida Tem uma mesa para os carros passear Tem água viva, tem toda vida Tem uma mesa para os carros passear Conta pra Jesus aonde é a sua dor Ele é o remédio, confia no Senhor Não se desalines com a sua cruz O que tu precisa, conta pra Jesus O que tu precisa, conta pra Jesus É hoje, é hoje A vitória Jesus vai nos dar Sai Satanás Você não tem poder Em nome de Jesus Nós vamos vencer você Sai Satanás Você não tem poder Em nome de Jesus Nós vamos vencer você Amém Amém Glória a Deus Aleluia E assim eu agradeço a minha oportunidade E as palmas que glorificam o nome do Senhor Amém Glória a Deus Amém 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 653, ouve-se o júbilo, 653, bendita o Senhor, pra glória do Senhor Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se encontraram ao Senhor Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou Ouve-se em todos os povos, e um novo rei surgiu Impérios reconhecem que sua destra reinará Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá Prevaleceu, e os povos verão e virão, assim vão aprender sua lei Pois a sua justiça condenará Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá Prevaleceu Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se encontraram ao Senhor Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou Ouve-se em todos os povos, e um novo rei surgiu Impérios reconhecem que sua destra reinará Leão de Judá, Leão de Judá Leão de Judá, Leão de Judá Prevaleceu, e os povos verão e virão, assim vão aprender de sua lei Pois a sua justiça condenará Leão de Judá, Leão de Judá Leão de Judá, Leão de Judá Prevaleceu, Leão de Judá Assim, agradeço a oportunidade e as formas pesaram naquele gatilho de glória Glória a Deus Glória a Deus, Aleluia Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Amém? Eu creio que todos nós que estamos aqui nessa noite Viemos aqui em busca, né, de uma bênção Viemos aqui em busca de um milagre Viemos aqui em busca de uma cura Viemos aqui em busca de algo da parte do Senhor Amém? Aleluia Glória a Deus Eu estarei louvando ao Senhor o hino E esse hino, Aleluia O título diz Pede o que quiseres Amém, igreja E aquilo que você necessita Que o Senhor venha pedir Você venha pedir ao Senhor nessa noite Porque o Senhor vai te conceder Amém? Aleluia Glória a Deus Fizeram uma grande festa Reuniram as igrejas Num culto seleção Uns cantavam, outros oravam E todos buscavam A face do Senhor Quando de repente Um vento impertuoso Pela igreja entrou No imenso de um clarão Com uma voz de trovão Dizendo sou o Senhor Se me clamas Me clamaste Me clamaste Aqui estou Sou alfa Sou ômega O que queres? Eu sou Deus de Davi Sou Deus de Salomão Pede o que quiseres pede o que quiseres, pede o que quiseres, pede o que quiseres, que eu te dou, pede o que quiseres, pede o que quiseres, pede o que quiseres, que eu te dou, e nesta mesma hora, começou um reboliço, o Espírito pairou, os enfermeirão curados, e até mortos na fé, Jesus ressuscitou, a igreja clamava, e a voz continuava, na igreja falar, clama-me, se me clamaste, clama-me, sou Jeová, se me clamas, me clamaste, me clamaste, aqui estou, sou alfa, sou ômega, pede o que quiseres, pede o que quiseres, pede o que quiseres, que eu te dou, pede o que quiseres, Deus quiseres, pede o que quiseres, pede o que quiseres, que eu te dou, aleluia, glória a Deus, exaltado amor, santo do Senhor Jesus, amém, igreja? Vamos receber a nossa irmã Fabiola, logo após, aleluia, então nós vamos receber o pastor Renato, amém, aleluia, glória a Deus, louvado é o nome santo do Senhor, enquanto o pastor Renato se aproxima, eu quero dizer para a igreja que nós temos hoje a grande campanha que está ali, aleluia, na faixa ali, amém, glória a Deus, Jó 42, amém, igreja? É a grande campanha da restituição, amém, aleluia, glória a Deus, o pastor Renato começou essa campanha sexta-feira, né, foi uma bênção, Deus derramou muito poder aqui dentro dessa igreja, foi muita bênção mesmo, né, e eu creio que hoje não vai ser diferente, porque o mesmo Deus que esteve presente aqui sexta-feira passada, é o mesmo Deus que se faz presente aqui hoje, e se faz presente aqui todos os dias, amém, igreja? Aleluia, aleluia, glória a Deus, amanhã estaremos aqui também num grande culto, um culto abençoado, amém, aleluia, não sei se a nossa irmã Fabiola vai poder vir, depois eu vou ver com ela, né, se ela vai poder estar presente aqui trazendo a palavra de Deus, amém, porque era para ela ter estado outras vezes, mas não deu para estar, mas eu creio que Deus está no controle, amém, igreja? Domingo também estaremos aqui no culto da família, aleluia, glória a Deus, você ama a sua família, venha participar do culto abençoado da família, amém, aleluia, segunda-feira estaremos aqui num trabalho diferente, amém, igreja? Porque toda segunda-feira, nós fazíamos a parte da oração, e depois o irmão Geraldo vinha trazer o ensinamento da palavra de Deus, só que segunda-feira vai ser diferente, né? Vocês podem trazer fotografia, peça de roupa, traga chaves, que vamos arredar essa mesa, e vamos colocar tudo aqui em cima dessa mesa, e nós estaremos orando ao redor dessa mesa, amém, igreja? Para que o Senhor venha conceder o milagre na sua vida, amém? Estaremos sim em oração, mas vai ser diferente, aleluia, suas peças de roupa, documento, fotografia, né? Água, tudo que você quiser trazer e colocar aqui, para nós estarmos orando, amém, igreja? Terça-feira, aleluia, estará aqui, aleluia, o pregador aqui trazendo a palavra de Deus, amém? Eu ainda não sei qual, mas vai estar aqui um olho de Deus, uma mulher de Deus, trazendo a palavra de Deus, amém? Quarta-feira, a grande campanha do pastor Admar, tem sido uma bênção também, a igreja tem ficado lotada, Porque, aleluia, Deus tem operado muito aqui, e ele irá também começar uma campanha, o pastor Admar, amém? Um homem muito usado nas mãos do Senhor, e tem sido uma bênção a campanha do pastor Admar, amém, igreja? Na quinta-feira, estará aqui o pastor Marcos André, aleluia, também na campanha, aleluia, glória a Deus, do Salmo 91, amém? A campanha do pastor Marcos André, é a campanha do Salmo 91, na quinta-feira, ele distribuiu, né, esse voto, juntamente, né, com esse papelzinho aqui, que está escrito Salmo 91, amém, igreja? Na sexta-feira, aleluia, glória a Deus, prossegue a campanha poderosa do pastor Renato, aí, né, o Salmo 42, prossegue a grande campanha do pastor Renato, aleluia, Todos os dias, são dias de culto aqui na casa do Senhor, na sexta-feira, de 11 até 1h, 1h e pouca, é uma pequena vigília, né, que está sendo realizada aqui na casa do Senhor, toda sexta-feira, de 11 até 1h, 1h e pouca, uma pequena vigília sendo realizada aqui, é pequena, mas com grande efeito, Porque quando nós oramos, o Senhor desce com poder, amém, igreja? Aleluia, glória a Deus, todos os dias temos culto, sábado também, aleluia, no domingo, né, estaremos, é, vamos estar ali, eu não vou poder estar, vou estar ausente esse domingo, né, não vou poder estar ali com os irmãos, mas eu creio, aleluia, que Deus vai abençoar os irmãos, amém, E vai levantar mais pessoas, para estar ajudando os irmãos ali, no culto, né, de domingo, porque não é todo domingo que eu posso estar, Eu posso estar um domingo sim, um domingo não, né, a igreja sabe porque o motivo, não precisa de ficar falando, mas eu, né, eu, esse domingo eu não vou poder estar, amém, igreja? A não ser que, né, eu não sei o que Deus está preparando, mas eu acredito que o Senhor, aleluia, vai estar agindo ali, né, com grande poder, amém, igreja? Aleluia, nós vamos nos colocar de pé, aleluia, porque o servo de Deus já se faz presente, aleluia, glória a Deus, nós vamos fazer só um minutinho de oração, Para que Deus venha abençoar a vida dos servos de Deus, amém, para que Deus possa derramar bênção sobre a vida dele, amém, igreja? Nós vamos orar ou não vamos? Amém, então vamos começar todos dizendo assim, glória, 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 glória a Deus, Deus querido, Deus soberano, eu entrego nas tuas mãos, oh Pai, a vida do teu filho, Senhor meu Deus amado, Meu Pai, que o Senhor venha derramar bênção sem medida sobre a vida do teu filho, que o Senhor venha usar o teu filho com grande poder nesta noite, Meu Deus e meu Pai, entrega a tua providência divina sobre a vida do teu servo, meu Deus, sobre a vida da família dele, a esposa dele, os filhos dele, A coberta com teu sangue, livra de todo mal, de toda inveja, em nome de Jesus Cristo, meu Deus amado, derrama o teu poder nesta noite, Manifesta a tua glória, chequeada aqui neste lugar, oh Pai, e abençoe o teu filho, grandemente, poderosamente, Seja com ele, meu Deus, onde ele colocar a planta dos pés dele, oh Pai, que o Senhor venha ser com ele, para dar grandes vitórias, oh Deus, Em nome de Jesus, eu oro, meu Deus, e entrego nas tuas mãos a vida do teu servo e a família dele, aos teus cuidados, Deus, garante a vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Vamos receber o servo de Deus, com palmas, que falta, em nome do Senhor, Glória a Deus, aleluia, cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Toda a glória a Deus, glorifica o nome do Senhor Jesus, bendita o nome santo do Senhor Jesus, aleluia, Igreja amada, fecha os teus olhos, mais um minuto, nós vamos fazer um minutinho de oração, nós vamos apresentar a nossa família nas mãos do Senhor, nós vamos apresentar nessa noite, nossos projetos na mão do Senhor Jesus, aleluia, Jesus, glória a Deus, fecha os teus olhos, liga o seu pensamento no trono do Senhor Jesus nesta noite, para com Jesus nesta noite, pede a Ele perdão por seus pecados, pelas suas falhas, aleluia, amém? Vou pedir o Senhor neste momento, perdão, Deus começa dando glória, 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 glória a Deus, glória, 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 glória a Deus, Senhor Deus, eterno Pai, meu Deus, perdão, meu Deus, ó Pai, meus pecados, as suas falhas, meu Deus, meu Pai, meu Deus, seu Pai, tem misericórdia na tua igreja, Senhor, meu Deus, ó Pai, a tua igreja está humilhando, meu Deus, na tua presença neste momento, Senhor, perdão, meu Deus, a cada pecado neste momento, Senhor, que o Senhor possa andar com a tua providência divina, meu Deus, ó Pai, cada lá, meu Deus, ó Pai, tem misericórdia, Senhor, só dá cada coração neste momento, meu Deus, ó Pai, repreendendo, meu Pai, matando a fraqueza, meu Deus, ó Pai, todo o espírito da morte, meu Deus, ó Pai, que derrubou do lado essa família, nós repreendemos, Senhor, em teu nome, Senhor, meu Deus, ó Pai, dá força, meu Deus, ó Pai, essa pessoa, que está pensando, meu Deus, ó Pai, em desanimar, meu Deus, sem misericórdia, que o Senhor venha capacitar a tua igreja a cada dia, meu Deus, ó Pai, dá força, meu Deus, ó Pai, aos novos convertidos, aos visitantes da tua casa, meu Deus, ó Pai. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto